Olá pessoal, a dica de hoje será sobre o comportamento do sistema de embreagem em um congestionamento e você vai ver como fazer para economizar o conjunto. Num trânsito intenso, é um ande-para, um ande-para que chega até cansar, não é mesmo? E se você não tiver um carro com transmissão automática ou automatizada, você terá que usar bastante a embreagem do seu carro. E é nessa hora que o uso indevido gera desgaste prematuro no sistema de embreagem. Muita gente segura o pedal da embreagem apertado enquanto o trânsito está parado, fazendo com que o rolamento que aciona a embreagem fique trabalhando o tempo todo. Então ele estará se desgastando. Um outro fator de desgaste é descansar o pé sobre o pedal da embreagem. Mesmo com pouco peso, o sistema também estará sendo acionado. A maneira mais correta de agir nesta hora é desengatando o veículo e tirando totalmente o pé do pedal da embreagem e só acionar novamente quando o trânsito voltar a fluir. É bem simples, mas isso requerá atenção, pois quem não tem esse hábito segura o pedal apertado inconscientemente. Então fique atento para que não faça errado sem perceber, porque isso diminui a vida útil do conjunto de embreagem. E lembre-se, qualquer dúvida é só nos inscrever. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, porque a gente sempre conhece alguém que faz errado, não é mesmo? E fique ligado que semana que vem tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho